Pode falar, Jânia, por favor, aí. Eu tô babando ali, mas meninas, que eu não vou comer agora, não. Eu tô babando ali, mas meninas, que eu não vou comer agora. Eu tô babando ali, mas meninas, que eu não vou comer agora. Eu tô babando ali, mas meninas, que eu não vou comer agora. Eu tô babando ali, mas meninas, que eu não vou comer agora. Eu vou filmar os convidados. Eu tô babando ali, mas meninas, que eu não vou comer agora. Eu tô babando ali.